Vamos conversar agora sobre a abolição efetiva da escravidão no Brasil, que ocorreu muito tarde em relação a outros países, ocorreu em 1888, já no final do século XIX, e vamos tentar entender o que foi acontecendo no meio do caminho desde o início do século XIX até chegar no ano de 1888. Para começar a conversa, é legal lembrar que desde o finalzinho do século XVIII, com movimentos, por exemplo, como a Conjuração Baiana, o tema da abolição já era pauta das discussões no Brasil, mas vai ganhar muito mais força no século XIX com a formação de um movimento abolicionista de fato, com Luiz Gama, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, todos esses caras que vão começar a dar pressão no governo brasileiro, vão começar a implementar com mais força na sociedade brasileira esse ideal de libertação, esse ideal de abolição da escravidão. Junto com isso também, vamos, além dessa parte, digamos assim, filosófica, essa parte mais ideal, vamos pensar na prática como que essas pressões foram surgindo de maneira até externa e interna na política brasileira para que a abolição acontecesse de fato. Para começar, vamos lembrar lá de trás, lá do período joanino, quando Portugal e Inglaterra assinam já durante o governo de Dom João VI, a regência de Dom João VI aqui no Brasil, lembra da fuga dele em 1808? Sai de Portugal, vem parar no Brasil, faz uma parceria com a Inglaterra, inclusive, em 1808 assina uma série de tratados para firmar essa parceria comercial, política, econômica. Em um desses itens, desses tratados de 1810, tratado de comércio e navegação, tratado de aliança e amizade, um dos pontos era o seguinte, que o Brasil, aos poucos, deveria abolir o tráfico atlântico, ao menos. Ainda não surgiu como uma pressão pela abolição da escravidão de fato, mas pelo menos para a abolição pelo fim do tráfico atlântico. E essas pressões inglesas, é claro, vão ganhando força ao passar dos anos. O Brasil prometeu, o Brasil acordou com os ingleses, queria de fato abolir em algum momento esse tráfico atlântico, esse tráfico negreiro. O que não aconteceu foi surgir uma lei mais tarde, 21 anos depois da assinatura do acordo, em 1831, que nós chamamos de Lei Feijó. O que foi essa Lei Feijó? Foi publicada no Brasil dizendo que, a partir daquele ano, o tráfico atlântico estaria acabado, de acordo com essas pressões inglesas aqui, indo junto com o que os ingleses pediam para os brasileiros. Mas é claro que essa lei é aquela que a gente conhece como Lei para Inglês V. O que significa Lei para Inglês V? Significa que a Lei Feijó não teve efetividade alguma. Na verdade, foi só uma lei para acalmar essas pressões inglesas, e que também, até as pressões inglesas, elas não existiam por uma questão propriamente humanitária, por uma questão de ideal abolicionista. Até poderia ser preocupação de um inglês ou outro, mas era muito mais uma pressão comercial que os ingleses faziam. Lembra que o grande exportador de produtos industriais para o Brasil eram os ingleses. Em um país onde tem sua grande força de trabalho escravizada, escravizado não ganha salário. Se não ganha salário, não é consumidor. Então, saiba que por trás dessas pressões, existe muito mais do que uma questão humanitária, uma questão econômica também. Mais tarde, em 1845, os ingleses, aí sim, percebendo o desrespeito do brasileiro por essa Lei de 1831, vai decretar a Bill Aberdeen, que é uma determinação inglesa pressionando o fim do tráfico atlântico. Aí, é claro, mais tarde, cinco anos depois da Bill Aberdeen, que foi em 1845, em 1850, é assinada aqui no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que aí sim, agora, oficialmente, decreta o fim do tráfico negreiro, o fim do tráfico atlântico. Então, percebe que são duas leis que dizem exatamente a mesma coisa. A Lei Feijó, em 1931, e a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Junto com isso, ao passar dos anos durante o século XIX, na década de 70, década de 80, outras duas leis abolicionistas também vão ser assinadas, que é a Lei do Ventre Livre, a libertação de filhos de escravizadas, e a Lei dos Sexagenários, a libertação de escravos com mais de 60 anos. Só que vamos pensar o seguinte, a Eusébio de Queiroz, de fato, foi efetiva, de fato, acabou com o tráfico atlântico. Apesar disso, o tráfico interprovincial continua existindo. Enquanto isso, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, tranquilamente, a gente pode considerar elas também, lei para inglês ver, porque a efetividade delas foi muito pequena, a gente pode pensar assim. Mas, continuando esse nosso caminho em direção à abolição da escravidão, lembra que nós estamos mais ou menos na década de 60 do século XIX, década de 70, 1860, 1870, que é exatamente a época onde acontece a Guerra do Paraguai. A gente pode imaginar que a Guerra do Paraguai, tanto ela marca o auge da nossa monarquia, quanto o início da decadência da nossa monarquia também. Principalmente, agora, o foco na questão da abolição, na questão da escravidão. Por conta de um mecanismo do governo brasileiro, de um projeto do governo brasileiro, chamado de voluntários da pátria, uma série de escravizados, uma série de cativos, vão ser enviados à guerra. E esses escravizados que vão enviados à guerra, muitos deles são mortos na guerra, obviamente, muitos deles até voltam com a promessa de alforria. Tá aí, Dudu, esses que voltaram conseguiram a alforria de fato? Para ser sincero, muitos dos que voltaram até conseguiram a alforria. Mas existe uma imagem icônica que vai ser colocada na tela aqui para vocês agora, que demonstra o retorno de um soldado, ex-escravo da Guerra do Paraguai, chegando, encontrando seus amigos, encontrando a sua família toda escravizada ainda. Então, o que passa pela cabeça desse ex-escravo agora? Que, na verdade, ele teve a alforria. Mas não adianta de nada ele ter a alforria se todos os seus irmãos no Brasil ainda são escravizados. Então, aqui vai ganhar mais força ainda, essa chama de abolição vai ganhar mais potência no Brasil a partir da década de 70. Não adianta só eu estar liberto, sendo que todas as outras pessoas, todos os outros escravizados, ainda estão nessa mesma condição que eu estava alguns anos atrás. E, é claro, finalmente, em 13 de maio de 1888, é assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que estava na condição de regente do Brasil. Dom Pedro II estava tratando de uma doença, de uma diabetes que ele tinha lá na Europa. Ela estava responsável pelo governo brasileiro. É claro, já no contexto da crise do Império, já no contexto quase do finzinho da monarquia brasileira e de grande pressão para chegar ao fim da escravidão, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, que é uma lei muito simples, muito rápida, tem dois artigos. O primeiro artigo diz o seguinte, é abolida a escravidão no Brasil. O segundo artigo diz, não pode haver nenhum artigo contrário ao primeiro. Então, imagina que o Brasil aboliu um regime de trabalho, o mal da escravidão, o quão terrível foi essa situação toda que nós vivenciamos no nosso país, 300 anos de escravidão com dois artigos. E é claro, a gente sabe que dois simples artigos que a Lei Áurea não resolveria esse grande problema que gera consequências até os dias atuais, consequências de exclusão social, consequências de preconceito, por exemplo, com dois simples artigos com uma simples lei. Tanto é que, provavelmente, você já ouviu falar, na Lei Áurea como uma lei de libertação dos escravos, e a prova do Enem já fez uma discussão muito interessante sobre se a Lei Áurea foi, de fato, uma lei de libertação ou simplesmente uma lei de soltura. Porque, vamos pensar, até filosoficamente, liberdade depende de algumas condições. Para a pessoa ser livre, de fato, ela depende de condições mínimas que esses escravizados soltos não tinham na época. Então, ela é muito mais uma lei de soltura, de fato, largar, entregar as pessoas à própria sorte, do que uma lei de libertação. Para acontecer libertação, deveria existir várias outras condições que não estavam presentes lá na Lei Áurea. Fechado, gente? Espero que tenham entendido bem essa questão da abolição de fato e todos os seus problemas aqui no Brasil. Se gostou do vídeo, se entendeu o conteúdo, deixa o like se não é inscrito, se inscreve no canal também. Qualquer dúvida, só dá um toque aqui nos comentários que a gente responde. Tá certo? Até mais! Valeu! Tchau, tchau!